O ruído vario da rua passa alto por mim, que sigo, deixo, cada coisa é sua, ouço, nada soa em um ciclo, subo uma praia que invade o mar, que torna a descer, nisto tudo a verdade é só eu tento me ver, depois de eu cessar o ruído, não, não ajusto nada ao meu conceito perdido, como uma flor na estrada. Cheguei à janela, porque o vi cantar, é um cego e a guitarra que estão a chorar, ambos fazem pena, são uma coisa só, que anda pelo mundo a fazer tedó, eu também sou um cego cantando na estrada, a estrada é maior, não peço nada. Cid, por que você decidiu fazer os poemas? Não sei, essa inspiração nasceu no tempo do rádio, eu deixei lá no arquivo, Daí depois que eu fiz tudo na vida, jornal, documentário do cinema, jornal do cinema, a Bíblia na íntegra, depois de tudo isso, que eu me lembrei do começo, fui lá no arquivo, peguei e estou realizando. Já tem alguns anos, já tem alguns anos, quatro anos. Estou vendo que você gosta muito, em especial, do Fernando Pessoa. Só que eu comecei como locutor, e agora estou interpretando. Então, eu percebi que você gosta muito do Fernando Pessoa. Não só eu, muita gente gosta do Fernando Pessoa. Em especial, o que ele te sensibiliza? Hein? Em que ele te sensibiliza? Ah, ele... acho que ele não me sensibiliza, ele sensibiliza muita gente. Eu sei, mas qual a razão desses vários Fernandos te... né? Ih, olha aí, a luz aqui é de um pontapé. Não tem importância, continua, está bem legal. Está bem legal o making of, está bem legal para fazer um YouTube com você sobre isso. O que é mais difícil ao gravar um poema? Ah, é dificílimo até você resolver interpretar. O poema é para ser interpretado e não lido. Ah, obviamente. E por quê? E... 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 Não, mas a maioria lê, né? Ainda lê com um ritmo ainda, quer dizer... Não passa nada naquela imagem de... não passa emoção. É, você andou pesquisando outros? Eu não, eu cheguei a essa conclusão. Mas por que estudou outras pessoas fazendo poema? Ah, eu vi alguns... a minoria faz bem, agora a maioria faz mal. Porque falta alma? Exato. E como é que você... Não, qualquer texto sem alma, perde a razão. E como é que você descobre a alma das palavras? Ah, isso é difícil numa gravação. Agora que você me pegou de surpresa, eu não posso responder. Eu não posso falar dos momentos. Tá trabalhando intenso aqui. É, tô gravando aí. E esses poemas vão pra onde mesmo? É um acervo? Sempre tem que fazer um acervo, um museu, um legado? Um legado? Um legado, pô, um legado... já é, né? Legado já é. É, vamos ver. Vai ficar aí pros amantes, né, da poesia? É, eu queria que novos poetas ou futuros poetas me mandassem o texto pra gravar. Olha, o que não falta é gente aí. Ah, então, me mandem e os bons eu vou gravar, tá? E tem gente boa por aí? Ah, deve ter, deve ter. Eu tô aqui disposto a gravar esses poemas. Hum, parabéns. E você acha que as pessoas gostam do seu trabalho? Ah, se eu não sei, pelo menos o Marquinho deve gostar. Eu gosto muito. Eu gosto. Eu tenho o maior prazer de gravar. Pô, muito bom. O que você sente na concentração dele? Ah, eu assim... Eu vejo que ele se entrega mesmo no poema, que... E a interpretação dele é muito diferente. A gente vê muitos poetas, pessoas, né, recitando poesias. Mas tem pessoas que recitam poesias sem sentimento. E ele consegue transportar esse sentimento. Da mesma maneira que ele faz com salmo. Você ouve um salmo e você fica emocionado. Porque as palavras realmente têm coração. Cada palavra tem um peso, Cid? Hein? Cada palavra tem um peso? Palavra? É, tem um peso, tem uma... É, ela se destaca quando é necessário o destaque dessa palavra no contexto. Qual dos personagens, dos heteronônimos, do Fernando Pessoa, você gosta mais? Você consegue distinguir? Todos eles são bons. Mais ou menos, né? Também tem mais ou menos. Tem com muito complicado que não dá pra gravar, né? Eu também... Você faz também os poemas de domínio público do nosso Brasil, por exemplo, né? Quem mais? Quem você acha bom? Castro Alves? Castro Alves, Olavo Bilac, Vitor Hugo, são muitos. É uma delícia, né? É uma delícia sentir o pensamento e a cabeça do poeta, né, Cid? É verdade. Cada um teve o seu momento de inspiração quando fez, né, quando escreveu. E eu tô aqui tentando passar a emoção que o poeta sentiu naquele momento. Mandar um tchau aí pro nosso pessoal. Tchau. Se você escuta em poesia, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você escreve bem, se você tem uma poesia bem escrita, manda aqui pra gente. Que eu vou gravar com toda a emoção, tá? Tchau. 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 Tchau.